Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Pokémon Quest. Pra quem não sabe, é um jogo oficial de Pokémon aí, que tem em cubos, tá? Eles são em formato de cubos. E o jogo é muito interessante, eu já trouxe ele aqui no canal há alguns meses, há algum tempo atrás, e fez muito sucesso. Eu resolvi trazer de volta pra ver o que vocês vão achar. Fala, Zucirianos, Zucirianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZucJP Play. No vídeo de hoje, galera, se inscreve com mais um vídeo de Pokémon. E dessa vez eu vou trazer um remaster aqui pro canal, que é um jogo que eu já trouxe aqui algumas vezes, inclusive eu fiz série dele logo no lançamento, que é o Pokémon Quest, tá? Ainda assim, essa playlist de Pokémon Quest ainda tem muita relevância aqui no canal, que o pessoal ainda vê muito, tá? Tem muitos acessos aí nessa playlist. Eu resolvi trazer de volta pra vocês, dar uma olhada pros inscritos novos que não conhecem o jogo, verem como que funciona, tá bom? Então, vamos lá, cara. Será que compensa ainda jogar Pokémon Quest? Tá? E eu já respondo que sim, e eu vou mostrar pra vocês a gameplay, como que é, e como que é bem interessante esse jogo aí. Vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gosto, cara. Apesar de parecer um jogo simples, não é um jogo tão simples assim. E conforme você vai jogando, você vai entendendo que não é tão simples assim jogar ele, porque tem muita coisa, muita coisa mesmo que você precisa fazer pra ter um bom Pokémon, tá bom, galera? Então, cara, vamos fazer o seguinte. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa o seu like aí e se inscreve, tá? Primeiro se inscreve, depois você deixa o like. Ou faz o contrário, dá no mesmo. E também não esquece de ativar o sininho pra não perder nem mais um vídeo aqui do canal. Outra coisa também, se você quiser baixar esse jogo, você pode ir direto na Play Store ou você ir lá no link na descrição do vídeo, que lá também tem a minha opinião sobre o que eu acho desse jogo, ok, galera? Outra coisa que eu quero pedir pra vocês também, compartilha esse vídeo com os seus amigos que gostam de Pokémon aí, que não conhecem o Pokémon Quest, que é um jogo oficial. Então, compartilha com ele e também comenta o que você acha desse jogo aí, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, bora lá pra gameplay pra você decidir se você vai jogar ou não esse game. Bom, galera, então vamos lá, tá, jogar aqui um pouquinho. Lembrando que esse jogo aí eu já trouxe ele aqui no canal algumas outras vezes aí, tá? Inclusive, eu tinha uma série dele aqui no canal que, inclusive, tá muito boa. O pessoal ainda vê muito, eu tenho bastante visualização nessa série aí até hoje, tá? Mas eu dei uma parada. Então, eu resolvi trazer de volta pra vocês e, dependendo se vocês gostarem aí, a gente traz mais. Agora que a gente tá melhorado aí nessa parada aí, de vídeo, tá? A gente talvez fique melhor nessa bagaça. Ah, cara, a gente consegue transferir data aqui, que é a minha conta antiga. Só que eu acho que eu vou começar uma nova, mano. Pra quem não conhece, tá vendo? Pede o ID, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro mesmo. Então, eu até tinha anotado, só que eu acho que eu excluí esse negócio. Vamos dar um start aqui, vamos começar de novo, né? Bora? E tá ali nosso dronezinho, pokebola. É um jogo de cubos, tá, galera? Então, é bastante interessante, tem várias fases, boss. Vocês vão ver aí como que funciona o jogo, tá? E tem um jeito de você atrair pokémons pra você, tá? Lembrando que esse jogo aqui não é um simples jogo. É fácil de se jogar, tá bom? Então, por que que eu falo isso, cara? Porque ele tem aquela complexidade de ter e ver essas coisas assim, ter um pokémon bom. Eu lembro mais ou menos como que funcionava. Mais ou menos, mas eu não lembro muito bem não. Tem um tempinho que eu joguei. Mas, cara, aqui a gente vai poder escolher o nosso inicial, primeiramente, né? Pra quem não conhece. Cara, eu vou de Eevee. E é, são Eevee. Esses primeiros pokémons aqui, eles são meio... Só pra você começar mesmo, porque não são muito bons não, tá? E eles tem um negócio de CP lá também, igual, é mais ou menos um pokémon GO. E é bastante interessante ver isso, ó. Aqui eu vou começar a expedição de treino, né? Pra vocês verem como que funciona. Você pode ter o automático, como também você pode controlar ele, tá? Aqui eu acho que ele tá no automático, no pequeno. Eu prefiro eu mesmo controlar, quando eu jogava, eu preferia isso. E a gente vai recolhendo alguns recursos, que a gente pode fazer receitas aí de Curry, né? Pra atrair os pokémon, tá vendo? Aqui já mostrou. Taekwondo, viu? Aqui a gente tem os golpes embaixo. Aqui a gente tem que esperar os golpes carregar. Vamos a Fire aqui, pronto. Aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Onde que são as ondas, tá? De pokémons que tá acontecendo. Ele tá com dois agora. Vamos usar aqui um. Bom que ele é meio que em área, né? Esse ataque ali, né? Eu acho que ele vai ensinar logo depois. Como que... Cara, o jogo é muito bom, cara. Eu, sinceramente, eu gostei demais dele. Eu não lembro por que que eu parei, tá? Mas eu não lembro realmente por que que eu parei. Mas eu parei por que quis parar, eu acho. Não sei. Vamos dar um taekwondo aqui nele. E eu acho que ganhamos. Esse ratatá aqui era um bosta, tá, galera? Deixa eu abaixar aqui que vocês conseguem ver o que que tem pra cima ali. Eu acho que aqui fica até melhor. Pronto. Tá vendo, cara? Essas paradinhas que tem aqui, ó. Tudo você pode mexer pra melhorar ou não o seu pokémon, tá bom? Eu não lembro se ele funciona sem internet, tá? Depois eu desligo e a gente faz o teste, tá? Minha internet aqui. Agora a gente vai dar um power up no Eevee, eu acho. Aqui tá falando, né? Dos itens que a gente... Ah, a gente chega o item pra cá, ó. Ah, beleza. Agora de pouquinho em pouquinho a gente vai lembrando. Esse item me dá algum power, tá? Algum poder a mais. Bati no microfone aqui. Não sei se saiu no seu... Expedição. Aqui a gente vai procurar áreas, né? Pra gente explorar. Olha aqui tem essa área. Vamos explorar ela, né? Ainda a gente tá só com o Eevee, mas daqui a pouco a gente faz uma receita lá pra poder pegar... Ah, aqui ele afasta, tá? Dos oponentes, esse negócio ali. Vamos. Já levei o Pidge com um golpe só, vocês viram? Com um taegador só. Aqui são três ondas, né? De inimigos. Vamos esperar o Eevee chegar mais perto deles e vamos mudar aquele fire, né? Vamos esperar eles se juntarem aqui a gente. Pior que o Pidge ataca de longe, né? Pronto, pronto. Peguei o Pidge. De boa. Onda 2 foi. Agora é o Boss. O Boss é quem? É um Pidge. Provavelmente. Ainda não é o Boss, eu acho. O Boss ele é um pouquinho maior. Vamos lá. É um Ratatá de novo? Ou acho que não tem Boss aqui? Ainda não. Porque a gente ainda não chegou no Boss. É por isso. Justamente por isso. Vamos dar um file. Porra, eu peguei só um, véi. Pronto. Os dois eu lancei. Ah, o Boss é o Meow, ó. Bati nesse Meow. Eu acho que o Taegador vai ser mais efetivo. Bom, dos anos 95 foi melhor, né? Provavelmente eu não devo perder. Porque isso aqui faz parte do tutorial, né? Então a gente nunca perde no tutorial. Foi, concluímos o estágio. Vamos ver se é agora que a gente faz a... Aí, ó. Completou ali. A gente abre um espaço pra colocar outra coisa. Tá vendo? Agora, agora a gente ganhou mais itens pra poder chamar mais Pokémon, né? A gente vai na base. Eu acho que é agora que a gente deve fazer isso. É isso mesmo. A gente vai na panela e a gente vai juntar os itens, ó. Um e-pad pra gente colocar isso. 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 E um negocinho desse aqui, ó. Start Cooking. Yes. Vamos ver qual Pokémon que vai vir. Eu não lembro. Eu acho que já é normal já. É o tutorial. E vamos ver. Aqui a gente vai acelerar, né? Eu não queria acelerar, mas o jogo pede pra gente fazer essa aceleração. Fora, galera, que você consegue... Como que eu posso dizer? Você consegue mexer em tudo aqui nessa área sua aqui do acampamento. Deixar algumas coisas de treino pros Pokémon. Essas coisas. E olha como é que aparece. Olha, veio dois Pokémon. Um Ratatá e um Spear. E um Pidgey. Um Ratatá e um Pidgey. Olha, foram adicionados a Pokédex. Ratatá. Agora o Pidgey. Foi adicionado a Pokédex também. Ok. E a panela tá vazia. Vamos editar o time. É só a gente arrastar pra cá. E arrastar pra cá. Foi. Agora com três é mais fácil, né? Ó, vai pedir pra mim fazer outro. Selecionar automático. Beleza. Essas aqui, cara, coloridas aqui, dão uns bichinhos muito top, cara. O ruim, cara, que até onde eu lembro, ainda está na primeira. Eu não lembro até qual geração que tá. Vou tentar clicar. Eu não consigo clicar em Pokédex ainda. Não sei se teve atualizações nesse jogo. Mas eu acho que não, cara. Eu não me lembro de ter visto atualizações nele. É bom que é canto, né, velho? Canto é canto, né, mano? É a primeira geração. Eu gosto demais dessa geração. Vamos com a Terpi ali, ó. Coitadinho do Terpi. Vamos deixar no automático, mano. Pra mim ir falando com vocês. Bom, galera, se vocês quiserem, é interessante, muito interessante nesse jogo a parada dos receitas, né, cara? Pra você pegar os Pokémon da hora. Então o pessoal joga muito isso. Então será que compensa, cara? Jogar Pokémon, é... Pokémon Quest e ter essas receitas aí? E fazer receitas? Não sei. Talvez sim, né, cara? Os bichinhos tão meio fraquinhos, né? Os meus bichinhos não tão batendo nada neles. Achei um cogumelozinho vermelho ali. Bora, meu filho. Derrotar esse Widow, pelo amor de Deus. Ah, tem um Widowzinho lá, ó. Grande. Um Kakuna, não é um Widow. Eu vi um Widow aonde, cara? Vai, meu pessoal. Esses poderes aqui, cara, que ele tem. Tem uns que tem três, tem uns que tem dois. Isso aqui você tem que ver quando você pega ele lá no... Quando você pega ele lá na hora de você fazer a receita, tá? Tem uns que vem com três poderes, tem uns que vem com um só. É melhor quando vem com dois, né? Então... Pronto. GG. Então, galera, esse aí pra quem não conhece é o Pokémon Quest. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se você gostou, deixa seu like. Deixa muito seu like aí se você quer que eu jogue mais esse jogo. O bom que é um jogo oficial, tá? Então, galera, valeu. Fica assim. Eu vou nessa. Até mais e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma